No momento em que o futuro do Rio de Janeiro é posto em xeque pela aprovação da lei que redistribui os royalties do petróleo, o governo do estado lança o Anuário das Finanças dos Municípios Fluminenses. O Rio em Foco está no ar. A receita de 78 dos 92 municípios fluminenses cresceu em 2011, mas isso pode mudar. Pode ser bem diferente no ano que vem. A gente espera que melhore, não piore, tá certo? Na verdade, a atividade econômica do Rio de Janeiro vem crescendo, o nível de investimento vem crescendo muito. O nível de investimento hoje no Rio de Janeiro é o maior que a gente tem tido nos últimos 50 anos. É provavelmente o maior investimento do Brasil, porque se soma petróleo, petroquímica, siderurgia, logística. Os investimentos públicos também são muito importantes. Então, evidentemente que a gente espera que esse anuário, ano que vem, tenha um resultado melhor. Também tem os novos prefeitos. A gente espera que a gestão melhore, que aumente a qualidade da gestão. Enfim, a nossa expectativa é de números melhores sempre. O secretário de Desenvolvimento Econômico do estado, Júlio Bueno, aponta três cenários possíveis. O primeiro cenário, o cenário do veto, o segundo cenário, o cenário de Supremo, caso o veto não ceder. E o terceiro cenário, que é o cenário que a gente tem que supor, mas que é complexo, é o cenário da derrota, né? Quer dizer, que a gente não acredita nele, mas que pode acontecer e se acontecer, bom, aí não sei direito o que vai acontecer. Os municípios do Rio vão sentir de maneira muito significativa. Eu conversei com o secretário de desenvolvimento, a gente vai fazer um estudo um pouco mais aprofundado para o restante do conjunto das cidades do Rio, mas certamente o impacto vai ser muito forte. Agora, para onde a gente já fez o estudo, que é onde o problema vai ser maior, que são os municípios mais beneficiados, que são os municípios da bacia de Campos, o impacto vai ser tremendo. Eu, do ponto de vista do orçamento da cidade, a cidade vai ter que se reinventar. Ela não vai mais caber dentro do novo orçamento tamanhas perdas, né? Por exemplo, a cidade de Campos, 60% da receita da cidade, das receitas correntes da cidade, provém dos royalties. Ou seja, de um ano para o outro, ela perde 500 milhões de reais. Ou seja, o orçamento vai ser reduzido a 60% do que é. Então, assim, é impensável. A cidade já tem os seus compromissos assumidos e é impensável como a cidade vai lidar com essa situação. A legislação que foi aprovada na Câmara dos Deputados, ela fere claramente o direito adquirido dos estados do Rio e do Espírito Santo. Eu sempre lembro que foram feitas duas negociações de adiantamento de royalties. Uma pelo Rio de Janeiro, pelo governador Garotinho, e outra feita pelo governador Paulo Artung, do Espírito Santo. De campos que ainda não estavam produzindo, né? Em particular, os campos do Espírito Santo, eu era secretário naquela época. Os campos do Bartos e Caxalote, que nem produzindo estavam, estavam no início da produção. E foram vendidos, na época o governador Paulo Artung teve que fazê-lo para pagar salário do funcionarismo. E o que significa isso? Que hoje, aqueles campos que já foram licitados, os estados podem imediatamente vender os seus direitos. Quer dizer, então, entrar em campos já licitados significa, sinceramente, tungar recursos dos estados produtores. Os não licitados, o estado do Rio, do Espírito Santo e de São Paulo, sempre tiveram a disposição para o acordo. Na realidade, já tem um acordo. O presidente Lula promoveu o acordo, prevendo uma nova divisão do futuro. O que nós, os governadores, a época, o governador Sérgio Cabral, o governador Paulo Artung, aceitaram. Uma divisão que muda e contextualiza outra forma de dividir os recursos. Então, assim, para o futuro, nenhum problema. Evidentemente que tem que distinguir estados produtores e não produtores. Porque royalty, royalty é uma compensação. Importante dizer que o petróleo é uma benção, do meu ponto de vista. Mas o petróleo traz problemas também, como tudo na vida. Traz o quê? Que tipo de problema? Pressões antrópicas, quer dizer, migração social, pressão na infraestrutura, questões ambientais. Imagine, por exemplo, Macaé. Macaé, a pressão para a escola, para a educação, para a saúde, cresceu de forma exponencial nos últimos anos. Macaé melhorou muito. Eu conheci Macaé na década de 70. Macaé era uma vila de pescadores, era quase uma vila de pescadores. Macaé hoje é uma cidade moderna, com hotéis, restaurantes, com uma vida dinâmica, mas com problema. Com problema, está certo? E que, na verdade, os royalties compensam esses problemas. Então, é importante dizer que o petróleo tem o seu lado bom, do dinamismo econômico, mas tem o seu lado também de pressões sociais e que os royalties são a forma de compensá-los. Esse fundo foi um fundo criado pela Constituição de 88, que estabeleceu um critério de distribuição. E aí, nesse critério, que aliás o Supremo está questionando, o Estado do Rio recebe muito pouco, bem como os municípios do Rio. Nos últimos três anos, as transferências do governo federal a título de fundo de participação dos municípios, e, sobretudo, dos estados, têm tido um comportamento muito pífio. E é evidente que todos os governos têm os seus compromissos, quer mostrar serviço, quer ampliar os seus investimentos, coisa absolutamente legítima. E os recursos, particularmente, do fundo de participação dos estados, é muito significativo no orçamento dos estados do Nordeste. Na medida em que esses recursos estão tendo um desempenho muito ruim, esses governadores, essas lideranças políticas, têm que buscar fontes alternativas de recursos. Então, os Reuters, hoje, aparecem como uma fonte de recursos imediatas. Talvez isso explique, inclusive, porque tamanha senha de, inclusive, entrar nos contratos já estabelecidos. Porque, se ficar só no futuro, eles não recebem o que já está licitado. Por dois motivos, o FPM tem reduzido o baixo crescimento da economia, segundo as isenções tributárias que foram dadas pelo governo federal e que implicam na redução do IPI, que é o fato gerador do FPM. É um dos fatos geradores do FPM. É isso. A proposta que está aí, ela atende muito aos estados, aos municípios do resto do Brasil. O impacto vai ser muito pequeno. Entendeu? Muito pequeno. Olha, eu vou te dizer o seguinte. Para cidades muito dependentes do FPM, por exemplo, aquelas cidades do interior do Nordeste, pequenas, de 10, 20 mil habitantes, isso vai representar 2% a mais do orçamento. É muito pouco. É muito pouco. Não tem, assim, o que se tira dos municípios e estados produtores para repassar para esses municípios não significa nada. Os beneficiados, sem sombra de dúvidas, são os governos estaduais. E aí é evidente que os municípios se beneficiam também, porque os governos desses estados podem fazer, ampliar o seu volume de investimentos, etc. Mas, no orçamento das cidades, o impacto é pífio. Nove entre os 100 municípios mais pobres do país estão no estado do Rio de Janeiro. Mas a gente fala sobre isso no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A cidade do Rio de Janeiro, a primeira em investimentos no país, está cercada por um cinturão de pobreza. No âmbito da Frente Nacional de Prefeitos, a gente fez um trabalho observando as cidades populosas de baixa receita per capita. Ou seja, as cidades acima de 80 mil habitantes com baixa receita per capita. E aí observou que essas cidades, elas não só tinham uma baixa receita per capita, como os indicadores socioeconômicos, eram indicadores muito ruins. Ou seja, que mostravam que são cidades onde vive uma população carente de uma economia muito fraca. Essas cidades estão presentes no país inteiro. No Rio Grande do Sul tem, no Paraná tem, no Rio de Janeiro tem, São Paulo, Espírito Santo, Pará, Bahia. No caso do Rio de Janeiro, se você compara com outras regiões metropolitanas, porque normalmente essas cidades estão no entorno das capitais, é que o Rio monta, assim, ao entorno do Rio, essas nove cidades estão no entorno do Rio, monta um verdadeiro cinturão de pobreza, né? É diferente do Espírito Santo, é diferente de Minas, é diferente de São Paulo, tá certo? Aqui o problema, ele se apresenta de forma muito mais premente, de forma muito mais forte. 15% das cidades do G100, da população que vive na cidade do G100, vivem em cidades do Rio de Janeiro. E o que é mais dramático ainda, né, 21% da população do Rio de Janeiro vivem em cidades do tipo do G100, ou seja, são cidades que não têm capacidade fiscal para atender uma demanda de uma população que é muito carente. A gente costuma dizer o seguinte, em cidades excluídas do ponto de vista fiscal, mora uma população excluída do ponto de vista social. O Estado vem desenvolvendo trabalhos de maneira a dar dinâmica econômica a esses municípios. Talvez essa seja a mais importante ação. O Arco Metropolitano é o grande vetor de desenvolvimento desses municípios. Na verdade, só a obra do Arco Metropolitano já vem implicando mudanças qualitativas importantes e quantitativas também nesses municípios. O Distrito Industrial de Queimados talvez seja o grande símbolo disso. O Distrito Industrial de Queimados nos últimos anos recebeu inúmeras empresas que vão dinamizar a área. E, na verdade, a grande dinamização da área é o desenvolvimento econômico. É a geração de emprego, geração de renda, geração de valor adicionado e geração de transferência de renda para esses municípios. São Gonçalo é um município que talvez simbolize os problemas da região metropolitana do Rio de Janeiro, porque é um município de mais de um milhão de habitantes e que tem uma receita corrente líquida, receita corrente líquida muito pequena. Mas nós temos um projeto, nós temos grande esperança, que é o porto da Petrobras para receber os equipamentos do Comperge e a utilização da retroárea desse porto para abrigar empresas. Como esse porto estará no fundo da Baía de Guanabara, num lugar privilegiado, nós entendemos que há uma boa possibilidade de a gente conseguir ter naquela região um dinamismo econômico que o Estado vem perseguindo ao longo do tempo. Eu imagino que as autoridades do governo do Estado devam ser muito sensíveis ao problema. É um problema gravíssimo, é um problema que ele tem a sua natureza assentada na forma de organização do nosso sistema tributário nacional. É um problema que o governo do Estado também tem pouquíssima margem de manobra. A única coisa que pode fazer é injetar recursos do próprio orçamento lá dentro. Eu, particularmente, tenho uma convicção de que as lideranças do Rio deviam, quando o tema da reforma tributária estiver colocado, colocar esse tema do financiamento dessas cidades populosas. Porque ou o país olha para essas cidades ou a gente não tem o horizonte de resolver esse problema do ponto de vista local, do ponto de vista estadual. É um problema nacional que tem que ser resolvido dentro de uma reforma tributária mais ampla. E não jogar isso nas costas do governo do Estado do Rio, do governo do Espírito Santo ou do governo de São Paulo. Porque é um problema nacional. Portanto, é um problema que tem que ser resolvido também em âmbito nacional. A gente volta já. Não saia daí. Rio em Foco, aqui, política e economia caminham juntas. Como está e como fica a saúde dos municípios fluminenses em 2012? Em 2011, o município do Rio de Janeiro foi o município que mais investiu no país, superou São Paulo, com metade do orçamento, superou o investimento de São Paulo. É um fato histórico em nível nacional. Nunca o São Paulo havia sido superado em termos de volume de investimento. E entre os dez municípios que mais investiram no país, nós temos dois municípios, que além do Rio de Janeiro, tem a cidade de Campos, que também tem um volume de investimento bastante vultoso. Foi a primeira vez que uma cidade não ligada à atividade petrolífera lidera o ranking da receita per capita entre os municípios do Rio. Isso, associado a outros indicadores, mostra que, de alguma forma, o município tem assistido, o estado do Rio tem assistido a um processo de crescimento mais intenso das atividades econômicas no interior. A gente vê, por exemplo, o ISS, por exemplo, cresce de forma mais acentuada no interior do que na cidade do Rio de Janeiro. Há coisa de dez anos atrás, uma década, quase 80% de toda a arrecadação do ISS era feita dentro da cidade do Rio. Hoje, isso ainda é concentrado, mas caiu para dois terços. Se você pega o ITBI também, que representa a riqueza gerada, também cresce de forma mais acentuada no interior. Se você pega o ICMS, que é repassado para as cidades, o Rio ficava com 40%, 42%. Hoje, fica com 28%. Por quê? Porque, como o principal critério de distribuição desses recursos é a riqueza gerada no município, é proporcional à riqueza gerada no município, o Rio está recebendo menos. Por quê? Porque a riqueza no interior tem crescido de forma mais acentuada na capital. Ou seja, para resumir o seguinte, existe um processo claro de espraiamento da riqueza rumo ao interior no estado do Rio de Janeiro. Todos os indicadores apontam para isso. De um modo geral, a gestão fiscal dos municípios do Rio é uma gestão boa. Você não vê fortes desequilíbrios. Os municípios têm conseguido manter um nível de investimento bastante elevado. Eu acho que esse é um indicador importante, na medida em que o país é um país que precisa melhorar a sua infraestrutura. Então, o volume de investimento é um indicador muito bom. Por outro lado, se você vê o nível de comprometimento de gasto com o pessoal na receita corrente, está em níveis, digamos assim, bastante civilizados. Teve um probleminha com a crise, é natural, a receita caiu e o gasto com o pessoal é difícil de comprimir. Então, cresceu um pouco o percentual, mas hoje, na média dos municípios, está em torno de 45%, 47%, 44%. E no Rio de Janeiro está um pouco acima de 45%, 46%. Então, a gente tem, assim, os principais indicadores mostram que a situação fiscal das cidades é uma situação, a condução, assim, a condução é uma condução que condiz com a lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal, ela é um dado, o prefeito vai ter que se adequar a ela. Então, se as receitas forem reduzidas, o prefeito vai ter que se adequar a isso. É, evidentemente, que vai ser um problemão para alguns municípios do Rio, como os municípios de Campos, Macaé, Rio das Ostras, né, que são municípios que dependem fortemente da receita das participações governamentais do petróleo, que são fortes, participações especiais. Os gastos na área de saúde e educação, eles têm crescido, né, particularmente o gasto na área de saúde, né, mais intensamente do que na área de educação. Em que pese, né, os limites constitucionais definirem que na saúde você tem que aplicar 15%, e na saúde 25%, desculpe, na educação 25%, hoje a área de saúde absorve um volume maior de recursos do que a área de saúde. E hoje, né, 53 municípios do Rio já gastam em saúde mais do que educação, em que pese aqueles limites. Eu não diria que 2011 foi um excelente, né, foi razoável. Agora, 2012, esse ano vai ser um ano, não vai ser, vai ser pior do que o ano de 2011, né. Os dados até, que a gente compilou até setembro, mostram que as principais fontes de receitas das cidades estão estagnadas. O FPM está estagnado, o ICMS que vai para as cidades também está estagnado, né. E como a economia também não está, quer dizer, isso na verdade reflete a economia do país, e também os tributos das cidades não vão ter um desempenho muito bom. Aí o petróleo, o roxo de petróleo que teve um desempenho melhor, mas mesmo assim vai, quer dizer, a situação vai ser um pouco melhor para os municípios ali da bacia de campos. Mas de um modo geral, 2012, não só para o Rio de Janeiro, mas em nível nacional, né, é um ano que, de baixo crescimento da receita das cidades. Hoje, o grande problema da economia brasileira, né, é o baixo crescimento. Esse talvez seja o maior problema da economia brasileira. Agora, imaginem vocês que um terço do pré-sal já está descoberto e está sendo prospectado. Se estima que nesse um terço, para se tirar o petróleo, são 600 bilhões de dólares. Dois terços ainda não foram licitados e tal. Dois terços, portanto, se a gente seguir uma lógica que não é precisa, mas uma lógica linear, seriam necessários para tirar o petróleo um trilhão e duzentos bilhões de dólares. Gente, isso pode ser feito imediatamente. Isso gera emprego, gera renda, né, e isso não está sendo feito pela instabilidade criada pela legislação. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. Obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerge.tv. TV Alerge, o canal do povo fluminense. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus